Paz de Deus, irmãos. Eu poderia já ter feito esse vídeo sobre essas decisões, esses novos ensinamentos, essas cartas que o ministério se reuniu aí para reafirmar algumas coisas. Por exemplo, o posicionamento da Bíblia Sagrada, o ponto de doutrina. E aí eu falei assim, eu não sei se eu faço esse vídeo porque eu fiquei esperando uma mudança ou com alguém aceitar que precisava mudar alguma coisa. Até porque a gente cresce na igreja e aí chega um tempo que você fala assim, sempre pregam humildade e essa humildade tem que começar lá da liderança também. Não só exigir um ensino ao povo de ser humilde. E aí eu falei assim, agora vai haver alguma mudança. E as críticas e as discórdias, a confusão toda vai amenizar nesse lado e algo vai se manifestar melhor no meio do povo como humildade, espiritualidade. Até porque Paulo mesmo, sendo um apóstolo de grande referência nas Escrituras, que está além de denominação, além de nome de igreja, além de um ministério grande em Paulo, sendo um daqueles apóstolos que estavam junto com Jesus, admitiu o erro. Falou que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, acabava fazendo. E falou que isso era por causa do pecado que habitava nele. Olha que humildade, assumir seus erros, a falha humana, a falha da carne. Mas aí, enfim, eles veiam com os ensinamentos. Até tinham pessoas, ao meu ver, ali, estudadas para poder criar toda a resposta sobre o que a Bíblia vinha há muito tempo já mostrando na sua contracapa, né? Que é os pontos de doutrina. Vinha escrito, nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus. É algo muito óbvio, né? Se ela é a Bíblia sagrada, se ela é inspiração, como guia de fé e conduta do ser humano, ela é a palavra de Deus. Mas mudaram, a conigação mudou, como nós cremos na inteira Bíblia sagrada, como contendo a infalível palavra de Deus. Veja bem, houve mudanças, né, que foram necessárias e geralmente colocam como algo que Deus que inspirou e Deus que resolveu, ou Deus mostrou. Muito tempo Deus mostrou que tinha que se usar um cálice único para eles. Eu lembro muito bem que uma vez eu comentei com alguém sobre, ah, na Assembleia de Deus usa os copinhos separados, né? Ah, mas lá é seita. Não, Deus mostrou para nós que é um cálice só aqui, Jesus. Orou e entregou um cálice só. Então lá é porque é seita, seita faz de qualquer jeito. Daí, se Deus tinha mostrado, o ponto até de julgar outra denominação, aí vem os ensinamentos, né, como esse daí. De tudo que se fazer, procurar base dentro da palavra. Nada se pode fazer sem a guia da palavra. Os irmãos querem ver quanto tempo nós ficamos servindo a santa ceia num cálice só. Mas o dia que Deus mostrou lá em Lucas, que dá assim, falando, o Senhor pegou o pão, é bom a hermandade ouvir isto, pegou o pão e disse, Tomai o pão e repartiu a todos. Semelhantemente, pegou o cálice e disse, Tomai-o e repartiu. Nós não observávamos essa segunda fase. Tomai-o e repartiu, nós não observávamos. Até que Deus deu a luz para um servo e disse, fala, Tomai e repartiu. Então, o pão nós damos repartido. E o cálice nós damos inteiro? Nós estávamos dando o cálice inteiro. Agora, Tomai e repartiu cada um no seu copinho. Segundo, na palavra, irmão. Isso é a palavra. A hermandade às vezes, eu não sei porque se foi assim, fala sem saber. Pega a escritura para falar. Pode falar, pode chamar-nos, nós estamos prontos para ouvir. Mas, porém, embasado na escritura. Se não for na palavra, e outra coisa, no Novo Testamento. É no Novo Testamento. O Velho Testamento serviu de sombra e de luz daquilo que havia de vir, que é o Cristo e o Evangelho da salvação. É no Novo Testamento? Vamos nos aprofundar. A igreja em si, ela é o povo. Elas são os seres humanos que congregam em nome do Senhor Jesus. Forma-se uma igreja. E esse entendimento das escrituras, como contendo a palavra de Deus, aí a gente vê muitos irmãos antigos que leem muitas escrituras e têm um bom entendimento, também discordaram. Porque quando você lê na Bíblia, aceitamos lá como sendo a infalível palavra de Deus, quando você tem esse entendimento, você sente aquele fervor na hora. Acreditamos na inteira Bíblia como sendo a infalível palavra de Deus. Depois você... Os irmãos aí poderiam meditar comigo nessas palavras. Aceitamos lá como contendo a infalível palavra de Deus. Fica meio... Soa como um livro qualquer. E eu vou explicar para os irmãos o porquê. Quando uma pessoa vai até uma biblioteca ou comprar um livro, vai emprestar um livro, a pessoa, de repente, ela está muito aflita na vida dela. E essa pessoa nunca acreditou em denominação, nunca foi em igreja alguma, seja aquela que não liga. Mas as consequências, as adversidades da vida fazem ela ir atrás, talvez, da fé dos seus pais. e resolve ir em uma biblioteca ou comprar um livro. Ela chega lá e ela vai falar eu quero aquele livro que é da palavra de Deus. Eu quero aquele livro que é a palavra de Deus. Eu preciso muito desse livro. Imediatamente, a bibliotecária vai falar para ele ou aquele que está vendendo o livro, vai falar você quer uma Bíblia. Ah, você quer uma Bíblia? Sim, isso. Eu quero uma Bíblia. Ele não vai chegar nela e falar assim eu quero aquele livro que está contendo a palavra de Deus. Ela vai falar assim porque ela vai pensar assim pode ser qualquer livro. Um livro de autoajuda, um livro de teologia que está contendo a palavra de Deus ali. Independente se você ache que nas escrituras tem partes que é Deus falando, partes que não é Deus falando. Isso aí é uma desculpa que inventaram. A Bíblia inteira se acredita na Bíblia como sagrada. Como guia de fé e conduta Deus deixou a mensagem para os seres humanos nas escrituras. A Bíblia é sagrada. Seja ela a original ou as nossas cópias que nós temos ela é a Bíblia é sagrada. E sendo a Bíblia é sagrada ela é uma mensagem de Deus inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque quando esse jovem vai comprar o livro ou essa pessoa necessitada ela vai atrás do livro ela fala eu quero um livro da palavra de Deus. Ele não fala contendo. Contendo é qualquer livro. Qualquer livro pode conter. Ou seja, se ele fosse comprar um outro livro qualquer, um livro de matemática eu quero um livro contendo matemática. Pode ser qualquer um livro de português pode conter. Está contendo matemática também no meio. Mas ele fala eu quero um livro de matemática. A pessoa quer um livro de receita eu quero um livro de receita. E nós cristãos temente a Deus no nosso conceito de fé sobre as escrituras sagradas vamos chamar ela de que? De contendo? Ah, as escrituras esse livro aqui esse livro aqui está contendo a palavra de Deus. Não, a gente chama esse nós usamos o livro que é a palavra de Deus para a nossa guia de fé. O livro em si todos sabem que o livro em si é um livro qualquer. A Bíblia ela pode ser queimada esse livro pode ser queimado pode ser rasgado. Mas a palavra de Deus ela permanece por meio da fé. o livro em si ele pode falar ah, não é a palavra de Deus o livro em si. Não é algo o livro não é divino. Ele pode ser destruído. Mas ele é a palavra de Deus por motivo da nossa fé que está nele. Porque muitos eles usam agora por falar contendo causou uma discórdia. Olha como o mal é astuto. O mal as pessoas acham que o mal é só aqueles que aparecem nas igrejas nas igrejas ou pessoas aí que ficam torcendo fingindo que está falando alguma coisa ali ah, eu vou acabar com a sua vida. O mal é mais astuto do que isso, irmãos. Ele causou toda essa discórdia entre até os que criticam os críticos chamados críticos, né? Mas são muitos formadores de opinião e aqueles que são pessoas extremistas religiosos idólatras de placa de denominação. E digo que essas idólatras vão além do amor até a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo porque ele vai aceitar você como líder tudo que você falar ele aceita. Se você dividir a Bíblia em Novo Testamento e Velho Testamento não os amais velhos vão aceitar porque você como líder para eles é supremo mediador entre Deus. Então isso é muito perigoso. Os extremistas religiosos agora para poder é para poder confrontar e poder afirmar que você deve condenar uma pessoa a 10, 20 tentando sem cargo sem poder tocar sem poder louvar a Deus na igreja eles usam agora a falar que a Bíblia contém a palavra de Deus então alguns chegam a falar Paulo por exemplo quando você cita Gálatas 19 em diante como para você não ficar julgando as pessoas porque todo o pecado está ali junto como um valor só passível de morte espiritual e de condenação seja de condenação como morte espiritual qualquer pecado que está ali em Gálatas 19 em diante mas aí vem alguém e fala assim ah mas a Bíblia é cheia de contradições Paulo contradiz com Jesus Cristo eu já vou com Jesus Cristo então ele para poder condenar pessoas e poder se justificar porque agora usam se justificar para tentar ganhar salvação Jesus não salvou ninguém eles vão ganhar ainda salvação então se justificam eles essas pessoas elas elas usam agora essa fala de contenda a palavra de Deus para poder afirmar que a Bíblia se contradiz então causou uma discórdia uma contenda que poderia ser consertado agora facilmente falar não é verdade a gente precisa corrigir isso aqui estava certo como estava para um bom entendimento da irmandade a gente percebeu que dessa forma não fica bem mas usaram todo um meio de português ali para falar de gerúndio verbo colocação adverbial pronome delta elevado a x para que? uma explicação daquele tamanho para não falar que estava estava certo como estava antes no entendimento das escrituras do ponto de doutrina como guia de fé e conduta falar que a palavra de Deus o livro em sua totalidade tem a palavra de Deus falando ali diretamente e tem a sua inspiração como o que pode o que ocorreu naquela época o que pode ocorrer de novo o que não vai ocorrer mais sendo como a mensagem de Deus então chamamos a bíblia de palavra de Deus é a palavra de Deus mas para poder de alguma maneira não voltar atrás não se humilhar aí fizeram toda aquela explicação que vou deixar aí está registrada a palavra contendo empregada no gerúndio com a intenção de exprimir a revelação incessante explicando melhor a função do gerúndio na palavra contendo colocada na referida oração foi simplesmente a de indicar uma ação continuada que não se acha presa ao passado pois não se acabou visto que prossegue acontecendo a fim de esclarecer a origem e o respectivo teor dessa questão importa lembrar que a disciplina bibliologia atesta que somente os manuscritos autógrafos originais detém inspiração inerrância e infalibilidade como os textos autógrafos não existem mais nos restam alguns milhares de cópias totalmente fiéis desses mesmos manuscritos as quais contém inspiração idêntica aos originais ou seja as traduções da bíblia sagrada não detém a inspiração original senão inspiração proveniente do original visto serem cópias completamente idênticas dos textos autógrafos como essas réplicas leais transmitem com total precisão os conteúdos originais tratam-se indubitavelmente da incontestável e perfeita palavra de Deus mas aí a gente fica eu não ia fazer o vídeo já fizeram alguns vídeos aí eu achei que ia ter alguma mudança importante para a gente estar discutindo e os irmãos já me chamam de crítico tudo que você fala aqui é para o mal da obra esses extremistas religiosos que estão acabando mais ainda com a igreja é que a igreja que a gente gosta tanto sempre preferiu estar ali vamos dizer assim mas os extremistas religiosos eles são piores do que os críticos esses idólatras que a igreja fomenta tem um canal aí mesmo os irmãos observam como que é a situação da idolatria tem um canal aí eu não vou citar o nome do canal porque as pessoas vão lá e vão ver mas é um canal famoso da congregação ele vive falando batendo em cima de crítico e defendendo as profecias as profecias ele falou ontem ou esses dias que a mulher samaritana ela recebeu uma profecia de um profeta o profeta falou a vida dela ele não falou o nome de Jesus ele omitiu o nome de Jesus e ele falou assim ah o profeta encontrou aquela mulher de samaria e falou a vida dela falou a vida dela irmãos e aí né esse profeta contou tudo para ela então irmão irmão é isso aí irmão na nossa vida podemos omitir o nome de Jesus ele tirou o mérito do nosso senhor Jesus ali falando que foi um profeta o profeta veio ali e falou não citou Jesus eu vejo que essa religiosidade esses irmãos que estão dentro esses extremistas eles tendem a derrubar ainda mais a instituição porque eles fazem julgo eles falam uma coisa que não faz né a gente está vendo muitas coisas aí aparecendo na internet tudo isso que esse movimento é permissão de Deus por mais que vocês falem ah estão usando a internet para denegrir a imagem da obra de Deus mas Deus talvez tenha permitido esses fatos acontecer para vir à tona para muitas verdades aparecer eu confesso que estou decepcionado quanto a esse ponto talvez eu vou falar do outro ponto que é da carta outra carta que eles leram não ia falar nada sobre isso mas é isso aí que eu tenho a dizer hoje a Bíblia né como nosso irmão Marcelo falou e talvez isso também incomoda um pouco ela é a palavra de Deus né a sua última palavra que ele pregou ele falou isso aí talvez incomodou um pouco que as pessoas por ego né por simples ego não quer voltar atrás mas é isso aí irmãos Deus abençoe grandemente a todos espero que gostem do vídeo dê seu like já deixa o like aí irmão porque isso ajuda o vídeo a ser passado para outros muitos vêm aqui ver o vídeo não deixa o like ou não faz nenhum comentário não tem problema mas se inscreve no canal ative o sininho e deixa o seu like se possível Deus abençoe grandemente a paz de Deus Deus abençoe